Hoje é quarta-feira Hoje é dia 20 ou 21? Hoje é quarta-feira Chegamos do clube 19 e 5 Comendo a pizza da polentina Pizza da polentina Pizza da polentina Ô, Cláudia! Cadê você, Cláudia? Cadê você? Comendo pizza da polentina, Cláudia? E aí, Cláudia? Adivinha quem morreu hoje, Cláudia? Você vai ficar de boca aberta Depois me chama aí, tá? Tchau! Dá um oi pra ela, dá A Cláudia tá te mandando oi, fala Oi, Cláudia, fala assim, ó Tá sério? Beleza? O negócio é encher a pança O resto é que tem lembrança Por...